Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros, sou estudante em medicina veterinária, criador e consultor de aves ornamentais e proprietário aqui do CISCH DRV. E galera, estou tremendo aqui que eu estou na estrada de terra e vocês viram que alguns vídeos que saíram lá no Aves Arca, que eu estava lá, aí não resisti, trouxe alguns animais, aí eu fui levar o Jefferson lá no Criador Aliança, aí também não resisti e trouxe mais animais. E além disso o Jefferson também me deu alguns animais, tem alguns animais também que a gente queria em parceria, que iam vir para cá já, alguns filhotes, então estou cheio de bicho no carro, lotado de bicho, tem bicho até aqui atrás, não vai dar para ver, mas tem caixa dentro do carro, tem caixa fora, tem um monte de bicho. Aí eu vou, tem que cortar esse vídeo, né, e gravar amanhã de manhã para vocês, são muitos bichos, não sei se vai dar para mostrar agora à noite, quando eu chegar no sítio. E eu estou gravando porque eu estou na estrada de terra, tá pessoal, então é tranquilo, não é, não tem ninguém, só eu aqui na estrada, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esquece de deixar o like, que é muito importante, comenta aí também qual bicho que você vai, qual bicho que você mais gostou no vídeo, tá bom? Então, agora bora para o vídeo, para vocês, ó, como eu falei para vocês, estou na estrada de terra, então não tem problema algum, já estou quase chegando em casa, e aí vocês também, eu acho que eu nunca mostrei como que é aqui em casa, e é assim ó, estrada de terra de verdade, não é aquelas chacras que o pessoal tem praticamente na cidade, aqui é na roça mesmo, vou soltar os bichos quando chegar lá, vou ver se eu mostro alguma coisa para vocês, mas eu vou mostrar certinho mesmo quando amanhecer, tá bom? Olha, são muitos animais que vieram, tá? Aí aqui é um monte de frioquinhos de Ashing Dian Ducky, né? Esse daqui é um híbrido, esse pescocinho pelado aqui, ele é um híbrido de Ashing Dian Ducky com um pato, eu e eu e o Jefferson, a gente nem sabe quem, como, fez esse acasalamento, porque tinha pato junto lá, então acreditamos que esse e aquele da sobrancelinha ali branca, e aquele ali de trás sejam híbridos, a gente só vai ter certeza quando crescer, porque a gente ainda não sabe o que que é, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês quando amanhecer, tá pessoal? É só para vocês terem uma ideia, ó, esse daqui também possivelmente é um híbrido da pintinha na cabeça, então sabemos como que eles vão ficar, vamos ver como que vai ficar. Eu tô com essa cedozinha que nasceu o filhote dela ontem, tá vendo? Tem cinco filhotes, tem um que já passou pela tela ali que caiu, agora eu descobri para onde que eles passam. Inclusive, olha esse modeladinho, que coisa mais linda. Então eu vou colocar a improvisada ali com ela, vamos ver se ela vai aceitar eles, e vou deixar eles aqui. Galera, eu vou mostrando bem rápido, tá, porque é bastante bicho. Aqui a gente tem um couzinho branco, vamos ver como que ele vai desenvolver, mas tudo indica que ele não ficará aqui na criação, tá? Provavelmente vai ser um animal para venda, esse veio lá do Jefferson também. Vou colocar lá na gaiola, depois vou mostrando o resto para vocês. Próxima caixa, e uma das minhas caixas preferidas, que eu fui muito feliz, inclusive agradecer o Jefferson, já agradeci pessoalmente, mas agradeci ele aqui no vídeo também. Esse daqui é uma fêmea de marreco na cor Malve, que é essa daqui. Malve é aquele marreco cinza, meio, um pouquinho puxado para o marrom ali, que eu queria muito, porque ele mandou ovos e não nasceu. Aí ele falou, Renato, ó, vou tirar alguns filhotes, aí eu te mando depois um casal e um machinho de chocolate. Então, agora a gente tem um machinho de chocolate e uma fêmea Malve. E esse daqui é mais um híbrido. Ah, não, esse não é híbrido não, esse é um cou. Esse é um couzinho também, que não vai ficar também na criação. Ele já tem rico muito grande. Esse daqui só vai, eu dei só para a venda mesmo. Vai ser um cou normal e tal, só que como a gente faz uma seleção maior aqui, então ele já não se enquadraria na seleção. Mas, pessoal, olha isso. Queria muito um arreco chocolate e um Malve. Agora a gente tem um Malve e um chocolate. Como vocês podem ver, é muita caixa, tá? Tem bastante bicho aqui. Bastante bicho. Ó, spiderzinho aqui. Aqui tem uns bichos incríveis. Esse daqui vieram lá do Avisarca. Deixa eu ver se consigo filmar aqui dentro. Ó, tem bicho aqui incrível. Vocês vão adorar. Mas aí a gente vai mostrar só amanhã, tá? Que agora eu vou soltar esses bichos aqui, que não vai ter como ficar mostrando aqui. Ó, vou cortar aqui e já vai amanhecer. Ó, tem bicho que eu vou ter que mostrar, que não tem como, tem que mostrar na mão. Olha essa fêmea azul e branca de cou. Claro, ainda tem que melhorar, mas olha como ela já tá bem avançadinha no padrão. Olha que bonitinha. Agora sim eu posso falar que eu tenho uma azul pra começar um trabalho bem legal. Ó, alguns dos animais que vieram são esses daqui. Os híbridos são esses daqui. Eu vou fazer um vídeo só deles. Mas vamos focar nos cocos. Vieram esses dois machinhos. Veio aquela fêmea também. Aquela outra fêmea alerquinha de preto e branco ali. Aí veio um macho alerquinho. O macho mosaico. Essa fêmea mosaica. Aquela fêmea mosaica já era minha. Eu vou mostrar aqui os híbridos pra vocês, mas não foquem neles. Eles vão ser tema pra um outro vídeo. Pronto, hein. Chega mais linda. Mas olha esse couzinho aqui. Esse mosaicozinho. Olha o tamanhinho do bico. Bico super pequenininho. E aquele alerquinho também eu gostei bastante. A imagem não tá muito boa porque a gente tá num tempo meio chuvoso, tempo meio feio. Minha voz também tá meio estranha que eu tô resfriado. Olha essa fêmea também, que coisa mais linda. Ela tem um probleminha no olho, mas eu sabia, eu peguei ela mesmo assim. Na verdade, daqui até o Igor me deu. Ela tem um padrão muito bom, só que ela não enxerga de um olho. A mesma coisa naquela mosaicazinha também, ela não enxerga de um olho. A mosaica de baixo. Mas isso não interfere em nada. Olha como o Spot Bill já tá bonito, se vieram lá do Bruno, que é o macho. E tá ficando bem marcadinho, ficou bem bonitinho. E aí eu vou selecionar melhor a Bison. Esse daqui é um macho que veio de lá do Abizarca também, mas eu tenho tempo pra ele ir aqui no lado da frente. Que é o pai dos híbridos do Tertinho. Eu acho que vai ficar bem legal. Tem um outro híbrido também, que eu queria mostrar pra vocês, só que ele não tá descendo. Ah, ele tá ali, ó. Ele é um híbrido de Ana Castanha. Tá atrás da Carolina. Tá perto do Ninho ali, mas não vai dar pra ver. Tá perto do Ninho. Assusta ele aqui pra mim, pra ele descer. Isso. Olha ele ali, ó. Eu vou ficar batendo nele, por isso que ele tá meio assustado. Depois eu vou fazer um vídeo só deles pra vocês. A outra marrequinha que eu tô apostando bastante é essa daqui. Ela tá meio assustada, porque eu acabei de pegar ela. Que eu vou selecionar ela com... Com aquele outro marrequinho que o Jefferson tinha me dado. Que é esse daqui, ó. Vou colocar ela com ele. O nome dele é Geraldinha. Aí eu vou colocar ele, essa outra fêmea. Eu vou tirar a branquinha. A branquinha não vai entrar pra reprodução dessa baia dele, né? Vai ficar ela, ele. Essa daqui. E talvez eu coloque mais uma fêmea aqui, eu vou ver. Tem uma greyzinha ali que é bem bonitinha, talvez eu coloque aqui também. Mas talvez eu vou pegar mais fêmeas. Aí também vieram aqueles dali, ó. Aquele macho alerquinho. Esses o Igor me deu. Essa fêmea branca, ela também não enxerga de um olhinho. Aí tem aquela outra fêmea branca que é bem pequenininha. Aquela mosaiquinha veio lá do Jefferson. Por enquanto eu vou deixar, mas provavelmente eu venda ela. Não vai ficar definitivo. Aí vieram esse ninho de filhote aqui. Esses daqui são híbridos. Provavelmente de Ashindendite com pato. Esse grandão também aqui também é. Os que são pretos mesmo são Ashindendite puro. Esses dois patinhos aqui são filhos daquela pata... Não é ripada. Esqueci o nome que falo agora. Vou ver se eu tenho foto dela aqui. Porque ela está assustada e é difícil de gravar ela. Vou mostrar para vocês. Aqui em inglês é ripage. Mas em português eu não esqueci. Ondulada. Uma pata ondulada de azul. Com um pato de chocolate. Esse couzinho também veio lá do Avisarca. Esse daqui também o Igor que me deu. Ele não vai entrar para nenhum projeto. Já que ele tem uma cabeça bonita. Mas ele não vai entrar para nenhum projeto. Os híbridos é só para gravar vídeo para vocês. Eu devo mandar eles lá para o sítio do meu pai. E os Ashindendite puro. Que são do projeto que eu tenho lá com o Jefferson. As fêmeas vão entrar para a reprodução. E o macho que tem um macho. Ele é portador de chocolate. Ele vai ficar com a fêmea chocolate. E essa daqui é a fêmea de Spot Bill. Que veio lá do Bruno. Depois eu vou fazer um vídeo só dos híbridos. Para mostrar para vocês só os híbridos. Bem de perto mesmo. Com detalhes. Galera o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui resfriado. Com cara de acabado. Mas é isso. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo para vocês. Mostrando com detalhes os animais para vocês. Mostrar quais vão ser os projetos. Depois também vou fazer um tour. Mostrando os bichos que ficaram. Os projetos que eu vou ter. Fazer um vídeo igual que vocês estão me pedindo aí. De atualização. É porque realmente eu estou bem sem tempo. Depois eu vou explicar para vocês. Como está a minha rotina. Mas enfim. Tá bom? Se você não é inscrito no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho. Que está aqui embaixo também. Para você receber todas as notificações de vídeo. Sai vídeo duas vezes por semana. Todo domingo às 9h15 da manhã. E toda quinta-feira às 9h15 da manhã. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.